Fala galera, Sludd Bomber aqui e hoje eu estarei fazendo mais um episódio da nossa série Operação Showdown, lembrei o nome, desculpa Operação Showdown, dessa vez aí continuando com a Tier Overused Dessa vez eu peguei um time bem especial na Smogon, um time bem interessante Que é um time montado em cima de 3 voadores, eu achei bem interessante isso E do Volcanion, né, achei bem interessante mesmo, tipo, usar Volcanion em Overused, tá ligado? Quase ninguém usa, por quê? Por que usar o Volcanion? Porque com a incidência de cores, Heitran, Bulo, o Volcanion consegue quebrar isso Até porque tem Sting Eruption pra Heitran e Flamethrower pro Bulo, Celesteela Ele consegue lidar com bastante coisas em Overused Então bora lá demonstrar o time pra vocês Começando com o Evil, um dos meus bons prediletos, vai Dark, Ice, Choice, Band Ice, Co-Crash, Knockoff, Start, Pursuit Um bom bem interessante aí Eu não sei explicar direito porque ele tá no time Mas eu acredito que ele ia pra ser aquele Wallbreaker rápido E forte E aquele é Bender E por que, tipo, o ataque de gelo é excelente em Overused E aí nós temos Padrão Celesteela, Mixer Dual com Lit, Seed, Protect, Heavy, Slam Stealth Rock, Gliscor, com U-Turn e Roost Como eu falei, Volcanion pra quebrar a corde, Heitran, Bulo Com Substitute, Sting Eruption, Flamethrower e Earth Power Substitute, ele força uma troca E eu consigo entrar, tipo, Easy no Toxapax Toxapax não faz nada E aí nós temos Grout, Mega, Grout É, Grout, Mega, Vansar Achei bem interessante a ideia, apesar de que eu não gosto muito de ser em Red Empire Fire E Flyneons e Defog, Tornado Stereon Como vocês podem ver, três Flyne É, Celesteela, Gliscor e Tornado Então bora jogar lá, velho Olha, o time do cara tá bem ameaçador Eu vou começar com Tornados porque eu quero dar um Z na... A minha intenção era dar um Z na Naeteus Mas serve também Vou dar um Knock Off, só pra remover o item dela Que depois eu vou pro meu Venusaur e tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Opa, removeu o item do Heitran Melhor ainda Shuffleberry, então era Fighting Vou dar um Focus Blast, torcer pra acertar Porque qualquer coisa eu dou Defog Então, tipo, eu não tenho um problema em relação a isso E no Charizard, qualquer coisa eu meto ele Isso Se é Stealth Rock? Stealth Rock? Defog Ai, caralho, velho Nossa, o Magimstorm doeu, velho Vou dar mais um Knock Off, pra caso ele queira trocar, não queira perder o Heitran 18 18 dividido por 2 Dá o... 8 Então no mínimo, Knock Off tem que arrancar no mínimo 8, velho Eu não quero arriscar Focus Blast, nem... Nem nada, isso Ok, ok Mamosu... Mamosuene Aqui nós temos o... Pô, é que o Mamosuene é foda, mano Só tem a Celestilla pra ele, mano Mamosuene, outro Mom, assim, tipo, bem Underused Olha Ele decide fazer aquele... Ah, ele gritou Aí me fodeu Não, Protectzinho, né Pra tentar sobreviver ao próximo golpe Com Leftovers Será que ele é... Será que ele é... Será que ele é aquele set de... Metronome? Ele é o set de Metronome Well... Bem, o Evil, né, mano Puta, ué, cadê meu Ice Cream Crash? Uuuh, tirei Parabéns Vamos lá, Knock Off Tá pro fim, beleza Eu só preciso Mega Evoluir o Venusaur, mano Só preciso evoluir ele Vou até dar Slut Bomb Porque ele não tem imunidades E se eu pegar um Poison no Kyurem, é... É GG, mano Opa Aí se Beam me escomem Você percebe que você tá mal Quando você entra pra Kyurem É o Evil, mano Desde que Kyurem é... É Wall Breaker, né Olha, pode dar o Fusion Bolt também Isso, Ice Beam É Life Orb Eu vou dar Pursuit Porque não tem porque ele não sair Exato Gone Nice Já me livrei de uma grande ameaça Uma Mosu, hein Eu tenho um Venusaur Desde que Earthquake dói, mano Nossa Nossa, véi Que coisa que dói E eu não entendo porque ele não entrou no Kyurem Deus até agora Wall Canyon Até que se prove o contrário, né Ele é X Flare Blitz Mano, eu creio Mano, Wall Canyon é book, véi Wall Canyon é book, mas... Ah Aí não É torcer pro Clássico aguentar, né mano Mano, eu fico bolado com essas coisas Eu tô todo daqui, elogiando o Volcanion na primeira partida de Tom Crítico Parabéns Pelo menos a Tapfine deixe... Eita, se ela for fast, ela me outspeed... Nossa, quase que eu fiz cagada Agora, viu Não Não, ok Eu vou entrar com o Glyscore Nossa, eu sei o CPC... Ah, ele vai muito hard o Glyscore Ah, então tá sussa, mano Nossa É uma vez... Folha de fio... Eu vou dar U-turn O que significa que ele deu Earthquake ou Skull Crash Quem eu vou ter que sacar aqui? O Revival? Acho que eu vou sacar o Revival Opa Ok, ele é Choice Band Ou alguma coisa bem... Eu vou dar por Switch Apesar de que eu acho que eu já fiz essa play muitas vezes Eu vou dar no Coffee Era pra tentar por Switch Ok É uma Double bem óbvia, mas... Whatever Eu vou... Eu vou dar uma Double no Tornados Pra... Como o Pivot Caso ele tente criticar alguma coisa Não sei Oh, da Tauge Isso Sabia, mano Agora aguenta Aguenta o Supersonic Skystrike de um Tornados, mano Só aguenta, véi Só aguenta O Boi O Boi KKKK Nice, hein Just Go On Cara, eu vou arriscar o... É, eu couro assim a mesma, então eu vou dar um Focus Blast Se ele der este Shard é melhor ainda, porque eu entro com... Eu entro com o E-Vile Ok, ok Entro com o E-Vile... Mano, aos poucos ele tá me minando, cara Isso me incomoda Eu vou dar por Switch Ele é Bender Ele é Bender Se ele não... Se ele não trocar agora... Fodeu, mano Mano, pelo amor... Ele tem uma Tapine... Apesar de que o NoCoff é o mais seguro, porque dá direito que eu na Tapine Isso Dá direito que eu na Tapine Gone Ele era metrônome Ah, sem problema Agora tá easy, né, mano Tipo, meu Venom só aguenta qualquer porra Tá bom, mano Ah, ele tem o Roost Entendi Agora é... Entendi, entendi, entendi Ele tem o Roost Então, o que eu vou fazer? Eu vou Gliscor Porque o Gliscor Se ele se setupar agora A menos que esse de um Lendário ou Swords Dance Charizard, tá ligado? O Set é muito bosta Ó, exato Eita, ele deu Outrage, velho Agora ele confirmou a derrota Porque agora eu entro, dou o Bender do NoCoff Dou mais um aqui, só pra Damage, né? Entro com o Venom sór E Slug Bomber Pau Eu poderia ter dado Flare Blitz, cara Dá muito melhor Precisa de que a Tapine entrava O meu e o Vile já dava um pau nele de qualquer maneira Tive muito interessante A Bayoneta brilhando, né, mano? Well, mais um time gordo Gordo Sem entrada nenhuma pra... Só uma Vile, né, na verdade Gente, isso é chato, velho, mano Puta que pariu Vou começar com o Tornados Que... Né? Eu vou ter o Estilo Mas se ele fosse uma pessoa esperta Ele não ficaria Porque Tornados tem Hitwave A menos que ele conheça muito a Smogon Pra saber que isso não é uma... Não é um set tão padrão, assim Eu vou pro Tornados Porque eu tenho Hurricane Livre Isso E eu pego o Regenerator E eu tenho NoCoff pra qualquer um Isso E se ela acertou pra Rocks Deixa eu ver que item era Ah, é esse Z-Moving Ah, tem Bora Slam Esse eu quero um Red Celebrate Mais um Mas então é só É assim que tem mesmo Ai, tem que sono É mesmo Eu posso dar uns Focus Bless nervoso, né, mano Ice Punch Eu vou matar essa porra aí Porque eu sabia que ele ia Se tu pá Isso Agora eu volto Easy Vou pro Volcanion, mano Não é Caralho, ele é Specs Pera aí, pera, velho Puta que pariu Ele é Specs Elite Seed Na Chance Só falta ela ter Rocks Também, né É o que falta É o que falta Ok, fechou Se quiser acertar Rocks A hora é agora, mano Isso Vou dar uns Sting Eruption aí Eu errei o Sting Eruption É só porque Na verdade A Chance é muito passiva Então Consigo recuperar a vida Oh, boy Vou forçar ela A dar um Seismic Toss Ele vai Rotom Eu queria dar um Burn No Rotom Tem chance de um Scout E não dar Burn Pelo menos já recuperei a vida Que eu tava Nossa, crítico Nice Nice, nice, nice O Rotom Já tá lá de Bagdá Já não aguenta um Hurricane Em seguida de Fly Nuzin Mano, eu só tô pegando gente gorda, mano Mano, o que que você tem? Mano, se é Iron Red, certeza Isso eu não tenho dúvida Ele é Dream Punch Se eu errar o Sting Eruption Eu vou salgar muito, cara Ele é Dream Punch De Girax, mano Que sete bosta Entendeu? Mano, eu sou doido Eu sou muito doido, mano Mas Funciona às vezes, né? Rotom Nunca vi um Rotom Full Speed, então Essa é a hora Vai dar um Crawl Ele foi Hard Pelipper, mano O cara é doido Eu poderia ter dado um puta Giga Drain nele, mano Porque eu sei que ele é Max Speed Mano, olha isso, véi 43% de uma Celestilla Meu pai Ela é a única minha Fly Nuzin E ainda deu confusão, véi Me chopei da desgraça Pelo amor de Deus Não fica confusa agora, Celestilla Aí eu protege Vou pra Celestilla Vou pra Cristina agora Isso Dá um Giga Drain Vai, tá com o Pelipper de novo Vou, filha da puta Vamos Taca o Pelipper de novo Isso Você vai tomar um Giga Drain, mano Que vai doer Isso Eu saco o Volcanion Entra o Dremelec E do The Fog Porque ele não é louco de ficar Mano, ele é doido Eu não acredito Eu não acredito Numa coisa dessa Eu não acredito Pelo menos matei essa porra, vai Ele ficou Só se isso tiver Ele se fake Eu acho que ele pode dar player off Né, mano Ele vai Tá tudo Debradinho Eu vou dar o turn Porque eu Isso Era muito óbvio Tapa o gulo, mano E agora O meu único dever É Enfraquecer O Rotom Até o ponto De não inventar mais A S-C-C-Rash, mano Eu poderia dar um predict agora Mas exatamente isso É muito arriscado Ai, nice Por mais que ele dê player off, mano Ele tá Enfraquecido Pelo terreno Se eu fosse Ele era A hora de ser topar Era agora, mano É agora A hora de ser topado Nem adianta Porque ele vai Ok, agora fodeu Já é o suficiente Pra Cara Minha única chance Uma hora Não é tão rápida Puta que pariu Esse aqui é punch Ok Ah, ele só tem isso É o melhor dele Pra mim Bater isso Ah, o melhor dele Pra me bater É isso Entendi Pô, eu vou zoar Com ele também, mano Porra, agora Agora tá Foda, mano Errou E eu ganho Da chance Em um contra um Por quê? Porque eu tenho Graf Exato Eu tenho Graf E ela não Me vence No seismic Nossa Nice, mano Gibradinho Gibraldinho 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 É o mesmo time É o mesmo time É o mesmo time, mano Só que não é o mesmo cara Começar com a Drumelec Pra caso Comece na Intails Sabe como é, né? Comecei com o Drumelec Charizard Mano Aqui é Eita Não, não Aqui é Sem dó Nem piedade Mano Só vai Mano Aqui Sem Sem dó Mano Sem dó Isso Supersonic Skystrike Gono Já matei o Charizard De turno 1 Mano Isso Isso Mas sem dó Sem pena Nem piedade Nem nada Aqui nós vai acertar O Focus Blast Não Não posso fazer isso Não, gente Se eu fizer isso Ele pode dar o ataque De Deutro Vamos, né, mano Oh, boy Nice Eu morri? Eu morri Mas fiz um bom trabalho Eu vou dar por sorte Porque tem duas falas Isso Na Intails da Lola Vai ser Tupá Obviamente, né Padrão Hyper Office De qualidade Ou não Depende Da maneira Como o pessoal Ver isso Certo Tô só vendo Aqui, mano Que eu já tô dormindo Hitran Esperto Mano Esperto Ai, eu vou só mais Essa partida Aqui, mano Porque eu tô com muito sono Gente Vai ser foda Com a Aurora Veio, mano Volcanion E aí Uhum Eruption Caralho Hitran Forte Da desgraça Vai riscar o meu Glaz Isso Isso Nice Stealth Rock Oh Sacar o Psych Que é o único que sofre com isso Eu vou dar um síntesis Por favor Não flincha Obrigado Agora eu dou Gigadrain Eu sei que ele Ou coisa Ah, você tá de putaria Não Não, mano Salguei Salguei Salguei, mano Ele não trocou Não, mano Salguei Não Vou mais uma Como um flint pode mudar tudo, velho Aqui nós temos um time esquisito Como o Lott Que quer ver Ai, só bicho chato Vai tomar no cu Uhum Breast Ele foi o primeiro Significa que ele é Defensa Vilandros Eu vou pro Glaz Quando eu vejo o que ele possa fazer É Vai dar Thunder Wave, né, mano Vou dar Eu até que Recebeu bem Bastante dano no knockoff, né, mano Poderia tentar flinchar ele até a morte Mas não é uma boa opção E o turn Clefable Ok Hora do Volcanion fazer estrago, mano Que eu vou dar Ixi Eu feio, errou rude Isso O time é do que eu Ixi Que boa Ah, ainda abaixou esse fecha de defensa Que maravilha Vou dar esse turner up Que eu posso Ah, ela passa Puts Nubay Puta, Nubay, velho Agora eu Nubay Que erro que eu vou perder pra isso Semi-trauma Não acredito que eu perdi o meu Volcanion, mano Acredito que eu perdi o meu Volcanion, mano Nossa, mas você errou, hein, meu filho Vamos lá Ele, por alguma razão, tá dando flame pra pegar o Volcanion Puta que pariu, hein, mano Cê Cê é o bicho ao mesmo, hein Ele é Scarf? Ah, não, ele só é o mais rápido mesmo E é Rockhead Tenho que aproveitar pra Tentar dar um síntese na cara da Clefable, mano Ou não, porque eu não tenho entrada pra isso Olha, vai que dá Eu não me perdi Nada impede, mano Nada impede Precisava de ver no Sor, velho Não era pra eu ter sacado ele desse jeito Por favor Isso Spot Isso Tira Leftovers Porra, aí é foda também, mano Então, eu vou perder pra uma Melodic É a vida, né, mano Oh, é a vida Ah, eu já perdi, gente Valeu aí É GG Valeu pelo vídeo de hoje Eu tô cansado Vou dormir Valeu Se você gostou Deixe o seu gostei Ajuda a me agradecer A minha inscrição e a minha inscrição Comente uma coisa aqui embaixo Sem pra você responder A todos os comentários de vocês Eu Agradeço muito Que você tenha visto esse vídeo E Nos vemos no próximo vídeo Tenha uma ótima tarde Bom dia Amanhã Tarde Sei lá fora Que você tá vendo isso E aí Tarde